Cecília Antipoff, bom dia Cecília. Bom dia Antonello, João, Vini, nossos ouvintes, bom dia. E aí Cecília, como é que eu lido com aquelas crianças birrentas? Aí eu não tô aqui pra falar só das crianças, né Antonello? Os pais também. Engana-se quem acha que só criança faz birra, né? Nós adultos também fazemos, mas vamos lá, vamos falar das crianças, né? Primeiro eu gosto de clarear o que é, né? O que é birra? Birra, na verdade, é um nome que nós adultos damos, no senso comum, pra aqueles comportamentos das crianças de expressar frustração, raiva, tristeza, angústia. Que é o quê? É gritar, chorar, se jogar no chão, quando quer alguma coisa e não pode. E são comportamentos que mexem muito com as mães e com os pais. Principalmente quando estão em lugares que tem outras pessoas observando, né? No supermercado, no corredor do supermercado, no shopping, né? Quem nunca viveu isso, né? E eu sempre falo com a Cecília, eu tenho a minha campanha. Abrace um pai que tem filho fazendo birra. Em vez de você chegar e ficar olhando pra ele, assim, ah, julgando, não. Vai lá, abraça ele. Se você tem filho, você já passou por isso um dia. Para se eu te entendo, meu irmão. Tamo junto. E aí, Cícero, como é que a gente... O que a gente pode fazer nesse momento? Vamos botar um exemplo? Tô no shopping, o filho chegou ali e começou a cair no chão ali, gritar, berrar, chorar. O que a gente tem que fazer? Tem que também ficar sentado, olhando, abraçar ou sair xingando. O que é que tem que fazer? Tá, eu vou chegar nesse ponto, João. Eu sei que aqui é rapidinho, mas primeiro eu queria só contar aqui... Boa. Birra não é frescura. Birra a gente não ignora. Birra a gente não arma ali um cabo de guerra contra... Birra, né, esses comportamentos são as formas que a criança tem de comunicar. Raiva, frustração. Então, por exemplo, tá no shopping, né, João? Ela não vai deitar, espernear no chão à toa. Ela queria alguma coisa e não teve. Pode ser que ela tá super cansada, aquele tanto de estímulo. E aí a mãe quer ir pra lá, ela quer colo, a mãe não quer dar. Ou o pai... É comunicação. O que a gente faz? Eu vou trazer aqui um caminho, mas é óbvio que, quando a gente tá vivendo a experiência, tem a nós, as nossas emoções que interferem. Primeiro, eu preciso assumir o meu lugar de adulto e de... Eu tô falando por mim. De mãe adulta que tô aqui e preciso fazer o quê com essa criança? Ajudá-la no processo de autorregulação. Só de entender isso, o meu papel não é punir. Agora esse menino vai aprender uma coisa. O meu papel é... Opa, meu filho precisa de ajuda. E qual é a ajuda? Se possível, e é um exercício pra nossa vida, eu me desconectar do externo. As pessoas vão olhar. É natural. A gente olha. Todo mundo vai olhar. Então eu vou desconectar. Às vezes até eu... Nessa época que o Ian fazia muita birra, eu até imaginava uma bolha, lilás em volta da gente, assim. E eu vou me conectar com o que importa, que é o meu filho, que tá ali chorando, gritando, esperneando. Eu me aproximo. Tem criança que nesse momento se acalma com o toque. Tem criança que fica ainda mais nervosa. E aí cada pai, cada mãe vai identificar. E eu vou fazer o quê com essa criança? Se eu puder, né? Eu vou pegar o meu filho e vou tirar do centro das atenções e vou levar pra um cantinho. Mas não é na postura do castigo. Vem cá, menino. É pra eu ter a concentração necessária pra entregar pra ele a ajuda. É quase um acolhimento, né? Um acolhimento. Então, se possível. Se não for possível, ali mesmo eu vou abaixar e vou falar com ele, verbalizar. E aí eu entendi, cara. Você queria aquele brinquedo ali e a mamãe não te deu. Você pode sentir essa raiva. Mas hoje não vai ter brinquedo. E eu vou pegar o meu filho no colo ou eu vou esperar. Pode ser perto, pode ser longe. Mas qual que é a postura? Sabe, João? O meu filho não é meu inimigo. Eu vejo os adultos olhando pras crianças numa postura de... Essa criança que tá me desafiando. Ele precisa de ajuda. Só entender isso já é meio caminho andado. Preparar essa criança pras frustrações da vida que virão com certeza, né, Cecília? Sim. E aí, anterior à birra, né, Antonello? O que eu acho que é importante? Tem 22 anos que eu trabalho com criança. Nove que eu sou mãe. Se o filho tá fazendo birra demais, tem alguma coisa faltando. Pode ser abastecimento emocional, a minha presença. Pode ser limite. Às vezes é criança que precisa de limite. Limite não é tapa, beliscão nem grito. Limite é referência. Aí, pense nisso, viu? Ouça o que Cecília tá dizendo aqui e leva isso pra sua vida, pro seu dia a dia. Cecília, pra quem quer te acompanhar, você tá nas redes sociais, que eu sei. Tô no Instagram, tô no TikTok, no YouTube. E aqui, toda quarta-feira, bem cedinho, a gente fala um pouquinho sobre esse universo aí das crianças. Boa semana pra você. Pra vocês também.